Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a alegria de ter na nossa presença, no nosso programa, a irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui para mais um programa da Palavra de Deus Meditada. Nessa tarde, nós vamos meditar e rever um pouquinho um salmo muito bonito e importante para nós, que é o salmo 24. Esse salmo nos diz assim, O Senhor é a palavra de Deus Meditada. A beleza desse salmo de hoje é que vai nos mostrando que nós devemos lembrar a nossa alma de falar com Deus. E a beleza dos salmos é porque os salmos já são uma oração de alguém, a oração de alguém que já fez uma experiência de Deus. Então, isso é muito lindo. O povo de Israel já há de muito tempo rezava os salmos. O próprio Jesus rezava os salmos. Os salmos encontram na nossa Bíblia no Antigo Testamento. E eles são experiências do povo, né? Então, é muito lindo quando nós temos alguma dificuldade, algum momento difícil na nossa vida, precisamos de conforto, de esperança, precisamos de luz. Nós podemos olhar os salmos na nossa Bíblia. E olha o que ele nos diz esse de hoje. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Mostra-me, Senhor, que caminho devo trilhar. Quantas vezes nós estamos em momentos, assim, de dificuldade, não sabemos por onde ir. Não sabemos que decisão tomar. Aí nós perguntamos para muitos amigos. E é bom, está certo isso, né? Nós temos que ter amigos que nos orientam. Mas vamos também dobrar nossos joelhos diante do Senhor e pedir para Ele. Senhor, mostrai-me o caminho certo. Mostrai-me o caminho que eu devo seguir. Fazer-me conhecer a Tua estrada. O que queres de mim, Senhor? Que pergunta importante para a nossa vida. Por onde eu devo caminhar, Senhor? Por onde eu devo ir, Senhor? O que queres que eu faça? Mostra-me o caminho. E a Tua verdade vai me conduzir. Olha que beleza que traz esse salmo, né? É Tua verdade, Senhor, que conduz a minha história. Não é a verdade do mundo, não é a verdade dos meus egoísmos, não. Que nem são verdades, né? São inverdades, se podemos dizer. Palavras novas, às vezes, para a gente ver que as verdades são aquelas que vêm de Jesus. Aquelas que Ele nos ensina no Evangelho. E tem vezes que a gente vai ter que pedir. Mostra-me, Senhor. Mostra-me Tuas verdades. Ajuda-me a conhecer o Teu caminho. E conduza-me para a salvação. Esse tempo favorável que nós temos agora, é justamente para a gente poder ir em direção ao Senhor. Ir nos caminhos que Ele foi. Tanto que quando a gente começa a quaresma, a gente escuta João dizer, olha, eu vim para endireitar os caminhos e as veredas. E nós devemos conhecer quais são. Quais são os caminhos que hoje Deus pede que eu trilhe? Quais são os caminhos que hoje Deus quer que eu busque? Qual é a salvação que eu estou precisando? Deus nos oferece a salvação por inteiro, mas dentro de mim, o que mais precisa ser curado e salvado? E a gente pede, Senhor, então, nesse caminho, recordai, pela Tua compaixão e misericórdia, recordai de mim, lembrai de mim, meu Senhor. Eu estou aqui como Teu servo para Te seguir, mas recorda de mim. E Ele diz, muito lindo, Tu és misericordioso. Tua bondade é sem limite. Tu és a misericórdia em pessoa, Senhor. Então, pela misericórdia do Senhor, pela bondade que é sem limites, nós podemos ousar pedir ao Senhor, mostra-me sempre Teus caminhos. Porque Ele é bom para conosco. Ele é misericordioso para conosco. Se a nossa prece for sincera, Ele vai mostrar. Às vezes, somos nós que somos cegos, para vermos que o Senhor está nos mostrando o caminho. Existem pessoas boas perto de nós, que às vezes dizem, meu irmão, você está no caminho errado. ali a gente pode escutar. Então, escutemos as pessoas que têm Deus no coração. Elas vão nos iluminar. Porque Deus se serve dos anjos. Os anjos que, às vezes, estão no nosso caminho, na nossa estrada. E a gente precisa reconhecer essas pessoas que vão nos indicando o caminho. E o Salmo termina dizendo que o Senhor é piedade e retidão. Ele dirige os humildes na justiça e ensina os seus caminhos. Então, é isso que nós também devemos pedir ao Senhor. Que Ele possa ensinar a nós quais são os nossos caminhos. e nós confiarmos nele, que é bondade e retidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.